vivo, depois de quase um mês fora do ar que o canal também estava enrolado o Volta é altíssimo estilo com o Lucinho que pendurou a chuteira você está na Filadélfia mesmo, Lucinho seja bem-vindo obrigado, obrigado pelo convite eu estou na Filadélfia acho que vou tentar ficar aqui por um tempo vou tentar arrumar alguma coisa para fazer aqui espero que seja no futebol agora do outro lado aposentado mas pretendo ficar aqui o máximo que eu puder essa trilha quem seguiu foi o Cleberson no caso em Estados Unidos ele chegou antes de mim ele jogou no Filadélfia eu não vou me recordar o ano mas ele jogou um ano no Filadélfia depois saiu chegou para outros times foi para a Flórida aí iniciou esse pós-carreira dele na Flórida como treinador lá e aí eu encontrei ele numa pré-temporada no Union onde ele estava cumprindo horas para a licença pró dele do Brasil e aí o clube acabou contratando ele para a academia mas ele está até agora na Academy tem vários brasileiros em Academies normalmente pós-universidade ele é treinador do sub-15 não sei mas é para o clube para a molecada ver um tetracampeão do mundo do peso do Cleberson lá dando treino acho que é tanto bom para o marketing para os meninos acho que se os moleques não escutarem ninguém vai escutar pelo menos o Cleberson ele vai falar pô esse pelo menos tem bagagem só dos memes que tem ele com o Cristiano Ronaldo ele trazendo o Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester já tem tipo o molecada já olha e fala pô peraí né o moleque na época era o Cristiano Ronaldo né e bom agora como também desde que você anunciou que pendurou as chuteiras voltou muita coisa a gente tem quase a mesma idade eu lembro você começou muito jovem aqui em São Paulo eu estou em São Paulo pelo que eu estava vendo aqui você é de São Bernardo mas cresceu aqui em São Paulo e o seu futebol sempre foi muito vistoso e acho que agora que você pendura as chuteiras voltou muita coisa do que você fez aqui na internet né cara acho que como é que fica para te ver essas coisas de volta você estava muito consciente já de que ia pendurar a chuteira cara eu venho seis anos seis anos e meio de Ucrânia foi bem a pressão era muito grande nosso treinador era meio doido lá né então a pressão que ele exercia sobre nós era muito forte o meu psicológico mesmo tendo um psicológico bem forte ele já vinha desgastado já vinha meio de saco cheio das coisas sabe e aí eu vim aqui para os Estados Unidos e aí encontrei uma outra vibe mas desde que eu vim para cá eu já vi meio com aquele ah vou jogar lá um ano ou dois para morar nos Estados Unidos depois vou vou largar ainda me empurrei seis anos aqui e ficava mais uns dois cara só que aí eu acabei perdendo para o meu corpo né a gente estava numa briga interna que eu querendo mais um ano meu corpo desistindo e aí ele ganhou ele falou mais alto que eu ganhou é mas nada nada você está com 36 o jogo de MLS para a galera que não está acostumado é intenso para caramba eu fui bem eu falei até brinquei com meu pai com a minha mãe eu falei cara durou até os 36 eu fui bem a vida inteira brigando contra o peso infelizmente eu tive alguns problemas mas o do ano passado eu acho que foi o pior que foi o problema no pubis eu ia fazer uma cirurgia no pubis só mas aí acabei estourando o adutor aí meu músculo rompeu por completa eu tive que reconectar o músculo no osso sei lá não vou falar muito para não falar groselha para os caras não ver e falar nossa que besteira mas eu tive ruptura total do adutor e acabei operando o pubis e essa cirurgia meio que me minou primeiro a pausa do covid quando a gente pausou em 2020 no início de 2020 aqueles três meses acho que meu corpo já começou a desacelerar ali né eu vi numa os jogos da Disney lá da ESPN Park lá né é da bubble que eles falavam lá em Orlando eu vi numa temporada ótima em 2019 que eu eu estava voando mesmo com 34 anos eu estava sobrando aqui entre os meninos aí em 2020 na pandemia meu corpo começou a desacelerar eu não consegui retomar a forma física de 2019 sofri é por ter pego covid também logo no começo e aí ano passado eu treinei todos os dias das férias entre 2020 e 2021 e aí um dia antes de viajar para a Flórida eu tive uma lesão na panturrilha na primeira semana de janeiro aí foi lesão na panturrilha se agravou na pré-temporada fiquei seis semanas fora aí voltei no primeiro jogo de volta estourei o adutor aí fui operar o pubis o adutor estava completamente rompido aí foram meses fora e quando eu voltei o corpo não respondia mais aí foram lesão muscular lesão de posterior eu não consegui acho que jogar 90 minutos ano passado e aí eu acho nos playoffs você estava no banco não estava? no jogo quando foi contra o eu voltei eu tive uns jogos esporádicos eu joguei cinco minutos contra o Miami estourei o adutor aí peguei a cirurgia fiquei meses fora aí eu voltei alguns minutos contra o mesmo Miami lá em Miami eu joguei acho que dez minutos joguei trinta minutos contra o New England em Boston aí joguei cinco minutos contra o América do México no final do jogo aí depois eu me machuquei durante um treinamento e depois eu joguei mais cinco minutos contra o New York City e machuquei também em cinco minutos e isso acaba frustrando você acaba ficando frustrado parece que quanto mais você quer mais dor e mais machucado você vai sentindo aí já veio o desgaste também foram 22 anos todos os dias jogando futebol e perdi para o meu corpo a verdade é essa perdi para as lesões e bom mas mesmo assim a quantidade de homenagem que o pessoal fez o que você deixou você deixou uma bela pelo menos nos Estados Unidos aquela imagem daquele jogo bonito brasileiro não é todo jogador brasileiro que vai aí que tem essa característica até porque eu tenho visto muito volante indo aí volante indo muito bem mas tipo chegou agora o Luquinhas que eu já entrevistei aqui chegou no Red Bulls mas são poucos brasileiros que os caras contratam que sabem fazer um negócio muito diferente que nem você fazia cara até me chamaram eu vi uns moleques falando que eu era louco que tipo via eu jogando via os melhores momentos e falavam vai a teta jogar nos Estados Unidos mesmo cara não é fácil jogar aqui não é meio complicado porque os caras eles são muito fortes fisicamente eles correm muito mas eu consegui né tipo quando eu estava bem mesmo assim quando eu estava no shape bem fisicamente aguentando correr com as pernas em dia de força e tal eu sou brava eu conseguia fazer eu conseguia chamar bastante atenção até mesmo para o time nosso que na época que eu cheguei era um time que se fosse no Brasil ia brilhar para não cair sabe a gente não ganhava tinha 8, 9 jogos sem ganhar e eu conseguia chamar atenção mesmo assim é complicado jogar aqui não é não é não é fácil não do jeito que a galera pensa é que quem acompanha o meu canal que ainda é pequeno tem crescido sabe como é que é eu entrevistei sei lá acho que uns 50 caras dos Estados Unidos e todo mundo fala de Japão dos Estados Unidos e aqui é dificílimo jogar porque o jogo é muito intenso é muito tático e é muito pegado né então é não é fácil não é bem complicado mas é enfim a galera acha que aqui só tem os fins de carreira e tal mas a molecada da América qualidade falta falta tecnicamente eles deixam bastante a desejar mas mesmo se você for um gênio da bola e não aguentar correr ou não aguentar driblar eles e continuar correndo eles vão te eles vão te incomodar na parte física e na parte de força é tem aquilo né não tem rebaixamento daí os clubes que não estão disputando lá eles vão relaxar mas todo time que é campeão ele joga bem tanto que acho que esse ano não sei se você concorda comigo vai ser o ano que um time americano ou pelo menos da da MLS que ele tem o Montreal também acho que vai com o Mundial né cara eu 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 discordo um pouco eu discordo porque é ao meu ver os melhores times em seis anos aqui os dois os três não posso não posso ser injusto três times que eram muito bons muito bons e perderam no detalhe foi o Toronto de 2016 e 17 o time do Geovinco o o Atlanta no segundo ano com o Joseph Martínez Almiron Barco que era muito redondo e o LFC do do Vela quando estava o Vela o Rodrigues o menino Rossi o próprio atorista que está no Palmeiras hoje esses três foi para os pênaltis né foi para os pênaltis esse LFC né cara o Toronto eu acho que chegou a eles ah não o Toronto perdeu o primeiro jogo empatou em casa e foi vice-campeão mas eram os três melhores times assim que tipo sobraram na liga bateram recordes de pontos ficaram jogos sem perder esses três times que tinham que eram nível europeu assim que conseguiam brigar para estar no no top 5 ali do campeonato brasileiro esses times passaram muito perto mas hoje eu não não vejo um time tão consistente bom tecnicamente para bater contra os times mexicanos é que eu estou achando que os mexicanos também não estão voando mas por causa disso também sabe não estou vendo também nenhum mexicano que está sobrando tanto que se você pegar as quartas aí você tem um ponto está todo mundo atrás no placar né é aí você tem um ponto é mas eu é também mas eu mas mesmo assim eu acho que ainda não vejo um time americano tão forte quanto os mesmos esses mexicanos e aí o Wilson bom fazia tempo que eu não entrevistava uns caras de meleza aqui o Wilson está perguntando mas o Sounders é o melhor time que você enfrentou já aí você não mencionou o Sounders mas eu acho que o Sounders é mais consistente muito tempo cara sinceramente eu joguei uma vez contra o Sounders em casa e eles perderam para nós muitas pernas 2x0 e no jogo que teve lá eu não joguei eu joguei uma vez uma vez só eu não lembro eu joguei uma vez contra o Sounders aqui na Filadélfia um jogo um jogo que a gente ganhou deles 2x0 e no jogo de lá o Pavaria estava machucado que foi num dos primeiros anos mas o time deles ele é muito experiente muito experiente tem o Lodeiro que veio no Brasil quando você estava também tem uns caras aqui é eles sabem jogar a liga sabe o Sounders mas eu não eles tanto é que eles tiraram uns dois anos do título do LAFC na casa do LA ainda mas muito forte muito experiente não me entenda mal mas eu ainda não vejo eles tão consistente assim sabe eles tem eles tem umas brechas que os times eles fazem um jogo muito bom contra o LAFC que na minha opinião era um dos melhores hoje não mais mas eles vêm aqui contra o Philadelphia e empata com o Philadelphia aqui sabe acho que eles sabem jogar com um jogo muito aberto eles se dão bem quando fecha um pouco eles se perdem o LAFC ou o próprio Seattle é que o LAFC é um treinador para o Toronto eu acho que aqui nos Estados Unidos aí no Brasil você vê ou quando o Flamengo sai para jogar fora o Flamengo mantém a posse mostra ser superior tanto dentro como fora de casa aqui nos Estados Unidos o fator casa faz muita diferença todos os times todos os times inclusive os melhores quando saem para jogar nos jogos fora eles sentem às vezes por causa da viagem você acha o gramado também de repente você pega o estádio do Ceará ou pega o gramado do Eiffel cortou opa opa tá aí eu não te escuto Jorge não tô escutando entre e sai entre e sai entre e sai Jorge não te escuto acho que popou uma mensagem entra de volta quer ver vou te tirar aqui enquanto o Rafael manda uma mensagem engraçada peraí peraí entra de novo entra de novo chamar o Wilson de volta aqui agradeço você que tá acompanhando pra gente falar que pô é peraí puxa de volta aqui vamos ver se voltou tá me ouvindo o senhor é o Wilson é experiente de MLS aqui deve ter subido uma mensagem sempre que popa uma mensagem sempre que popa uma mensagem vou tirar ele aqui ele volta é uma mensagem acaba cortando e poxa um papo bem MLS um pouco diferente até do que imagino que o Wilson tenha conversado com outros caras mas o próprio Wilson e você que tá acompanhando aqui sabe que esse cara não gosta muito de falar dessas ligas a gente vai falar ainda um pouco mais da carreira dele enfim um cara que é bem precursor de mercados não tão tradicionais um cara que foi super precursor de Ucrânia e vamos falar disso nesse momento aí complicado de lá acho que devidas falar aquilo que cabe falar você tá me ouvindo agora ou sim agora eu tô desculpa sempre popa uma mensagem só uma notificação trava no celular e eu tava falando aqui poxa enquanto isso que o nosso papo imagino que deve ser bem diferente do que os outros que você já teve porque aqui eu tô acostumado a falar de MLS e até só aproveitar aqui que o Rafael que o barbeiro aqui ó tá mandando um salve aí assim o meu parceiro de COD tamo toda noite junto aí sim então o que que essa vida pós bola já aí o senhor você com a camisa do Flyers aí do Gritty mascote mais simpático do Enes Adoro Enes Adoro Adoro Enes quem me conhece sabe que eu já tive o domínio rock.com.br cara mas eu tô vendo cara eu tô cheio de coisa de rock e gosto muito da cultura aí mas que que tua vida agora aí pós bola você tá full time streaming qual que é tua realidade hoje cara eu tentei fazer streaming eu faço as vezes mais pra tirar uma onda falar uma besteira né mas é mas eu sempre joguei né a gente sempre jogou COD o Call of Duty jogo desde 2007 então o jogo já já faz parte meio que do nosso dia a dia mas essa parte stream a gente faz só pra tirar uma onda mesmo o próprio Rafa aí que tava online agora quando a gente começou eu tava assistindo a live dele ele o Frizo que joga no Grêmio também o Santos que joga aqui comigo os cara entram só pra dar uma risada jogar bem a gente não joga não mas risada nós não pra caramba e bom você foi precursor de muita coisa foi por acaso ou foi um desejo seu de ir pra Ucrânia de ir pra uma MLS digo foi o acaso ou por que foi pra ti cara porque aqui no Brasil todo mundo lembra do Rio Cinto e São Paulo cara eu sempre fui dinheirista né eu sempre gostei de dinheiro acredito que a maioria de nós gosta e quando veio a proposta pra Ucrânia meu pai mesmo falou rapaz é uma às vezes tem gente que tem que fica a vida inteira buscando uma oportunidade ela não aparece tem gente que tem uma e há raramente os que tem mais de uma a sua apareceu se você quiser pensar no futuro dos seus filhos que você não tem ainda era uma boa oportunidade pra você aproveitar e cara eu nunca fui contra meu pai e aí eu falei eu acho que eu vou eu vou no financeiro e fui só que profissionalmente acabou sendo muito bom pra nós a gente foi campeão europeu tanto pra mim quanto pros moleques que estavam lá a gente foi campeão europeu todo mundo teve um sucesso pós-chactor eu não acredito que da primeira leva assim o único que não saiu pra um outro time europeu foi eu mas o resto dos moleques tiveram um sucesso estrondoso e eu acho que cara oportunidade eu acho que aproveitei a oportunidade é porque no momento que você foi pra lá também teve gente no futebol russo um monte de gente investindo nem todo investimento dá certo mas esse chapter deu certo infelizmente pelo que tá acontecendo agora deu essa pausa não fosse isso seria um case de sucesso absurdo durante muito tempo né quando você chegou lá você imaginava que seria tudo isso que foi? não 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 é como eu disse eu fui lá atrás da oportunidade financeira né e aí a gente na época que um pouquinho antes de eu ir teve o sucesso do CSK lá do Wagner Love Jô do Neil Carvalho eu sabia que o Shakhtar jogava Champions League e tal poderia ter uma oportunidade boa contra os grandes clubes e apresentar o futebol mas ser campeão da UF igual a gente foi eu não óbvio que quando começou a competição a gente ganhou do Tottenham ganhou do Olympique de Marseille e falou opa a gente tem condições mas falar que não vamos pra lá que nós vamos ser campeão europeu mentira acho que nenhum de nós tinha a ciência que a gente tinha condições pra isso né mas como eu disse a gente formou eu acredito eu que o Shakhtar de 2008 e o São Paulo de 2006 assim tecnicamente foram os dois melhores times que eu joguei assim que era que era absurdo bom uma base de comparação muito pesada aqui de Brasil ou seja não é um time qualquer que você tá comparando só é uma uma época de um São Paulo que meu Deus do céu cara eu então vou mais além eu acho que o sistema defensivo do São Paulo de 2006 era muito bom muito bom era absurdo era o era o pilar do time o sistema defensivo os três zagueiros Josuel Mineiro era absurdo eu acho que tipo isso dava tranquilidade pra qualquer jogador que tentasse criar alguma coisa e o poder e o poder ofensivo do Shakhtar de 2008 era também algo tipo absurdo assim era o Jadson era melhor em campo com um toque na bola só o Willian do lado esquerdo a gente a gente naquela época tombava muito jogo pra direita né a gente era meio penso que tinha o Dario Serna eu o Fernandinho o Jadson que caia mais pra direita só que a gente concentrava a maior parte do jogo na direita mas era também uma forma de pegar os caras porque quando eles pensavam o time pro lado direito alguém achava o Willian do lado esquerdo no mano e o Willian no mano a mano era mortal o Adriano cara também era absurdo ele num contra um os caras não conseguiam roubar a bola dele era então tecnicamente esses dois times foram muito bons assim o de 2006 tinha um pilar defensivo muito forte era quase impenetrável e o de 2008 poderia o ofensivo o recurso pra frente era muito bom também é acho que não sei eu tenho a visão que aqui no Brasil o pessoal é que o futebol do Brasil é tão forte tem tanto clube grande o pessoal acaba não olhando tanto mas eu vejo até na Copa que teve jogador do Shakhtar convocado o pessoal olha muito com uma cara de quem é esse cara mas é um time que soube sempre recrutar muito bem jogador recrutava até hoje hoje você vê os meninos que estavam lá no Shakhtar com 18, 19 anos que eram muito bons que fizeram bonito contra o Real Madrid e contra os grandes clubes da Europa então eu acho que o pessoal além de gostar do futebol brasileiro sabia pegar bem os jogadores e como é que foi viver em Donetsk na tua época era Donetsk nos últimos anos os caras já estavam em Kiev eu vivi quatro anos em Donetsk e dois anos e meio em Kiev na sua volta você já estava em Kiev com o time não eu voltei para Donetsk ainda eu voltei na segunda passagem a gente ainda ficou um ano em Donetsk um ano e meio e depois foi depois a gente se mudou para Kiev Donetsk era tranquilo era uma cidadezinha muito legal se você comparar Kiev e Donetsk Kiev já parecia uma cidade europeia com os shoppings as lojas os hotéis em Donetsk tinha um hotel que era do presidente que não era nem se você é para Hilton Merritt esses hotéis mais famosos não eram nenhum desses era o hotel dele o estádio não deixava desejar para nenhum estádio de clube grande europeu e a cidade era muito tranquila muito tranquila era legal eu adorava Donetsk do jeito que era antes e aí depois que os caras começaram a fazer esse show de horror lá desde Donetsk aquela época lá e a gente se mudou para Kiev aí a Kiev já é uma cidade mais grande como São Paulo com trânsito gente tarada achei que você tinha só pegado os anos de Donetsk os caras já estão muito tempo em Kiev já a gente a gente pegou o início quando os separatistas entraram em Donetsk para tomar a cidade a gente foi obrigado a mudar para Kiev e aí a gente pegou o início de tudo em Kiev também agora atrapalhou o time para ir para Kiev no final dos pontos? o cara a logística ficava estranha porque o presidente tinha um hotel ele era dono de um hotel inclusive era o hotel que os meninos estavam se protegendo agora antes de sair da guerra lá ele tinha um hotel em Kiev e acabou sendo o nosso headquarters era onde a gente se apresentava comia e trocava de roupa e o ônibus saia do hotel acabou sendo o nosso centro de treinamento o hotel dele a logística era ruim porque a gente ia para um campo que às vezes dava dependendo do trânsito uma hora 40 minutos para ir e uma hora e meia para voltar para o hotel então a logística ficou bem ruim mas a e também a gente não tinha jogo em casa quando jogava fora jogava com os outros times fora e quando jogava em casa a gente jogava em Livol na divisa com a Polônia então a gente sempre estava viajando não atrapalhando quase nada em resultado a gente conseguiu manter ainda mas a logística para nós ficava mais complicada se imagina ia ficar bem estranho porque o país não é tão pequeno pelo contrário quem está vendo hoje em dia vê que o negócio é grande população é grande é bem grande e bom tendo essa realidade você vai para MLS você vai para um time que não tinha tanta tradição em tradição quem tinha antigamente mais perto era o DC United como é que você vê hoje o Philadelphia Union porque ano passado teve uma campanha ótima teve um final de tempo os playoffs de MLS são cruéis o final do jogo foi um negócio assim heartbreaking o Philadelphia era um time bem como que eu posso dizer ele brigava para não cair digamos assim mas não caía não fazia mal para ninguém não ganhava não roubava ponto de ninguém aí o ano que eu cheguei ainda a gente sofreu muitas derrotas mas nos últimos três anos aí a gente vem fazendo campanhas boas a gente conseguiu ganhar o o Support Shield que é o o título do do time que faz mais pão na temporada regular há dois anos atrás ano passado acredito eu que a gente era favorito favorito era o New England mas com a derrota para o New England para o New York City eu cara é difícil falar né principalmente no futebol mas a gente era favorito contra o New York City na final se não tivesse os onze casos de Covid né que oito deles eram do time titular então a gente acabou jogando contra o New York City sem oito ou nove titulares né o que atrapalhou muito e eles ganharam o jogo que é de dois a um só um a zero não lembro quanto foi mas foi bem apertado a gente era super favorito contra eles a gente tinha totais condições de ganhar deles mas e ganhar do do porto não fora também mas é como eles dizem né iris ora iris o choro é livre infelizmente teve o caso de Covid e a gente ficou mais um ano na fila é mas são dois anos que afetou afetaram assim o esporte geral e nos Estados Unidos afetou muito né porque muita gente pegou né cara não só no MLS né é que o teu foi muito simbólico eu lembro o treinador do Union protestando depois do jogo falando cara é tipo e o mais triste é que durante dois anos não teve quase caso dos nossos jogadores né o time ficou blindado durante os dois anos aí na semana mais importante do clube que era da primeira final da conferência é onze jogadores pegaram Covid-9 titular é teve jogador que não foi pra nenhum jogo jogou titular naquela final então é foi complicado é tem assim eu não me arrependo muito das coisas que eu faço mas esse negócio deu uma dorzinha no coração de tipo putz justo dessa vez mas era do jeito que tava escrito tinha que acontecer e engajou a torcida né cara porque essa é uma cidade que tem um time de beisbol super tradicional onde o de hóquei tem fama de ser pegado mesmo de brigar o Union já pegou um público fiel algum perfil específico aí numa cidade que tem tanto esporte cara e tem o Sixers ainda que é uma lenda cara nos últimos anos assim não cabe muita gente no nosso estádio acho que a capacidade máxima é 15 mil ah o Subaru é pequeno 17 mil não cabe muita gente mas dá uma média de 12, 13 mil dá quase lotado né mas a média melhorou muito do ano que eu cheguei pra agora mas é como qualquer esporte né se tem um time empolgante gostoso de ver a galera vai assistir o jogo se não tem um time que só perde que não empolga pra que eu vou sair de casa é que essa é uma cidade que diferente de Nashville por exemplo algumas outras que tem todas as opções de esporte você tem o Eagles que foi campeão do nada aí que tipo tá na fila muito tempo tem o Sixers que tem uma fanbase enorme a concorrência é muito grande né cara e mesmo assim a gente é desfavorecido principalmente quando joga no mesmo dia se jogar no mesmo dia que eles já era agora você na rua é um cidadão normal então né você anda pelas streets of Philadelphia aí ou o pessoal te aborda como que é essa interação aqui é sossegada aqui é tranquila tem um outro que acompanha o Union aborda fala pô não devia ter parado dava pra jogar mais um ano mas aqui é tranquilo eu adoro esse lugar é então já são muitos anos aí o que que te surpreendeu de viver por aí cara depois de tanto tempo assim cara surpreender acho que a facilidade com que eles fazem as coisas aqui tava até brincando com o meu cunhado que tá aqui que os caras quebrar a maçaneta eles não trocam a maçaneta não os caras trocam a porta trocam a porta é aqui não tem ruim não os caras não fazem conta de parafuso não eles trocam a porta inteira e dá ali é acessível e é barato o carro fura o pneu os caras não trocam a roda não trocam o carro parcela em 60 vezes e vão embora e roda a economia eu acho que a facilidade pra pra acessar as coisas aqui é é algo também tipo compra um tênis não deu você vai trocar a galera não pergunta se tá apertado se você usou se não usou vê lá se tá eles estão inteiros sem furo com os dois cordão se tiver daqui toma seu dinheiro de volta vai pegar outro não toma o dinheiro no cartão vai pegar outro outro galera não aqui as coisas funcionam o sistema funciona digamos assim aqui né então isso meio que me surpreendeu sim tanto que toda a indústria de subprodutos fica até gigante né os caras são tão ágeis que tem que dar vazão e essa vazão virou outra indústria gigantesca não aqui os caras não se apertam não não perguntam por que nem nada é o sistema rodando de acordo pro sistema aqui todo mundo é feliz e toca o barco e aí bom pouco cara que eu conversei aqui acho que você é o cara que tem mais tempo de MLS que eu conversei aqui não dos Estados Unidos nos Estados Unidos tem caras aqui que terminaram high school fizeram universidade estão de diretor em clube da da USL já passaram jogaram na MLS quanto mudou o futebol aí tanto de campo quanto de organização nesses anos cara mudou muito principalmente de organização mas ainda tá bem atrás assim você pega alguns clubes profissionais como São Paulo por exemplo e pega vou dar o exemplo do meu time que é o que eu conheço Philadelphia Union profissionalmente eles estão anos atrás ainda mas a questão de organização campeonato estrutura também aqui é meio diferente né no Brasil o clube prioriza pra ter um hotel uma qualidade de conforto descanso e recuperação pro jogador aqui cara aqui é os caras é comida que vem que eles fazem um acordo com um restaurante uma indústria a comida vem em caixa os caras comem tchau e vambora que é bagulho o sistema funciona até dentro do clube e aí eu achei que esses esses centros de treinamentos novos como o do Kansas City que é o da própria seleção americana é o do novo do Red Bull do New York City eles iam fazer alguma coisa visando um hotel pra dar um conforto pro jogador até mesmo pra economizar com hotel com jogadores novos não por algum motivo eles não gostam disso o que eu acho que é errado porque se você tivesse é uma visão liberal extremo no caso né cara é eu acredito que se você tivesse você fosse fazer um centro de treinamento com sua própria cozinha pra você ter controle total da alimentação dos seus atletas com quartos pra que você pudesse proporcionar o descanso necessário ou o próprio treinamento dois períodos alguma coisa assim pra você intensificar no treinamento intensificar no descanso era muito o custo-benefício seria muito melhor mas por algum motivo eles não gostam disso e aí a gente tem que se adaptar né a gente tem que respeitar se adaptar mas eu acredito nessa parte ainda eles estão bem atrás do futebol mundial eu até brinco que eles estão numa bolha aqui né aqui eles acham que aqui é o melhor futebol do mundo o jeito deles de liga é o melhor do mundo e cara não é pelo menos eu não gosto se a galera gosta eu não gosto muito não é eu acho o playoff sempre cruel demais cara o vencedor do supporter nunca leva o título cara o playoff eu acho da hora até mas tem algumas outras particularidades da liga que eu não gosto oi? eu acho que se fosse como é se tivesse a liga é que é muito time o país é muito grande e ajudia dos times mas se fosse uma liga com pontos corridos e digamos que a copa dos Estados Unidos a US Open fosse ir de volta como playoffs eu acho que seria mais justo sabe você dava dava ênfase pro time mais consistente e dava ênfase pro time mais experiente nos playoffs aí seria justo agora ele é ele é meio ele é meio ele pune muito o time que acaba se você acaba invicto a temporada regular você joga em casa e perde nos pênaltis você tá fora você jogou seu ano inteiro fora nos pênaltis é que acho que é muito essa visão que o evento final do americano é o mais importante e é ruim pra maturação desse esporte porque no fim você não leva pro campeonato continental às vezes o time é mais preparado né cara é é mas enfim é o jeito deles de fazer de fazer o esporte eles acham que estão certos quem somos nós pra falar alguma coisa sim eu falo aqui no canal que eu torço pro Toronto TFC no último título deles eles não eram o melhor time classificaram na sorte o negócio foi andando passou pelo dicionário na raça sei lá como foi tipo e foi campeão mas era o melhor time não era então é são coisas dessa liga é complicado mas eu gosto muito de fato tá ficando grande cada vez maior vai ser até difícil decorar todos os times possíveis mas é bom pro desenvolvimento do esporte cara tem muita cidade aí que às vezes não tinha um time profissional um Major League aí tem e vai ficar muito grande o futebol e o soccer né cara ah vai vai entrou entrou o charlotte agora né o fênix viu entra um fênix alguma coisa sei lá ano que vem entra mais dois times ainda enfim a galera tá tá investindo bastante e bom apesar de ser recente a sua pendurada de chuteira mas que que é o que que é o futuro que é o 2022 de ursinho aí na na Pensilvânia ou no Brasil sei lá onde não sei não sei tô ainda tô com a cabeça num trevo ainda não sei o que eu faço não eu tá eu queria muito entrar no no clube no Filadélfia né não queria ser treinador ou auxiliar queria ficar mais nessa parte de scout de jogador mas ser mesmo mais como diretor na gestão do time mas hoje eu sei que é bem difícil é meio complicado de entrar nessa parte porque já tem uma equipe mas não sei talvez aí eu faço uma escolinha de futsal aqui nos Estados Unidos pra pegar uma galera pra iniciar não pretendo largar o futebol né até porque é a única coisa que eu sei fazer que eu fiz a vida inteira mas vamos não sei ainda não cara ideia tem um monte mas é certeza não tem nenhuma legal que é um lugar muito bom pra empreender né eu já falei com os caras já falei com o jogador da seleção americana de futsal que é brasileiro e comecei a comprar esse mercado de arena futebol é gigante também não tem não aumenta tanta grana quanto no MLS mas tem primeira segunda terceira divisão tem ligas concorrentes é impressionante fazendo direitinho aí vai né não aqui a galera adora o esporte aqui tem esporte pra tudo aqui aqui ninguém se aperta não só não pratica esporte quem não quer bom então vou acompanhando teus próximos passos por enquanto a única coisa que é anytime anywhere é o hockey aí pelo que eu tô vendo adoro a Ney Chelsea um dia a gente trocar uma ideia a gente vê um jogo se eu der um pulo por aí mas poxa obrigadão por ter topado bater esse papo assim sei que muita gente tá te procurando e quer deixar um recado aqui pra quem de repente um São Paulino nostálgico algum cara que tá acompanhando aqui mas nada galera que gosta de mim que acompanhou minha história aí que me deu uma moral agora no final muito obrigado não sabia que eu tinha tanta moral assim você também obrigado pelo convite aí um prazer falar contigo e sempre que precisar tamo junto tamo junto então abraço pro pessoal e até a próxima valeu irmão fica bem abraço abraço